Pô, que que é essa camisa assim, pô? Guimarães, idiota, véi. Pô, parece o Fabio Santos, mano. Vai se fuder, véi. Chega no cara, porra. Boa, Paquetá. Boa! Que isso? Vambora! Vamos, Ville! Vambora! Ah, não! O jogador acompanhou, véi. Vou na Valdivete no Brasil, porra. É o Walker, né, mano? Não adianta, véi. O Walker é sacanagem. Se ele tiver chutado um pouco mais forte. Vamos, Ville! Boa, vamos! Boa! Boa! Ô, Belty! Foi não, mano. Puta, mano! Caralho, Ville! É isso, rapaziada! Esse Walker é uma desgraça, mano. Cara, que esse Walker, mano, desgraçado, mano. Tu é doido, véi. É porque o Ville quis cair, mano. Vai! Vai, Rodrigo! Porra! Boa, time! Aqui é Brasil, caralho! Não pipoca em Copa do Sul, não, rapaz. Finalmente o time tá jogando com passe cortando linha, porra. É passe lateral, véi. Tira! Vai, vai! Vai, caralho! Faz o gol! Meu Deus do céu! Caraca, que sorte de sorte! Ah, não, cara! Vai no show, hein, Pablo! Ah, não, Pablo. Se começar desse jeito, não dá, não, viado. Os caras chutando, chutando, acertou a trave e não fez o gol, mano. Vai, filho da mãe! Tira o negócio! Olha aí, tá lá, Július! Tá lá, Július! Vamos! A nossa chance é em cima do Magoia, irmão. Tá cativado, cara. Tá cativado esse gol, viu? A nossa chance é... Chance? A nossa... Elisa, oportunidade! A nossa oportunidade é em cima do Magoia, irmão. Olha isso, mano. Esse cara é muito ruim, véi. Chance! 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 Chance, mano! Boa, Vento! Vento tá bem hoje, mano. Ô, filha da poupa, que isso foi pra trás. É, idiota. Olha lá. Que isso! Que pariu! Pra que tá ruim do caralho? Que isso, Paqueta? Mano, boa! A única oportunidade é o fim da puta perder. Mano, mas foi bem, tá? Olha, de primeira, louco! O Charmão é pra caralho. O Paqueta já tinha virado o bolo. Olha lá, beleza. O mesmo esforço que aconteceu com a Rafinha, Luiz. Mano, ele... Agora o bolo do Camarás tá foda, hein? É, pá, não. Mas se fosse o Brasil do Tite antes da Copa... Mais dois substituições daqui a pouquinho na seleção vão entrar o Sabino e o Douglas Luiz. Ah, mano. Mais uma estreia na seleção do Vinícius. Mas tomada de uma jogadora do Luiz, velho. O Dudu Diniz já estaria vindo de 5 a 0 e encantando o público com os toques envolventes. É que vocês não têm os dois impacientes, hein? Bora! Bora, Milli! Bora, Milli! Bora! 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 Bora, moleque! Bora! 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 Ele salvou, ele aproveitou! Bora! Ele só ficou pro gol, mas tava com o lugar certo! Imagina, garoto, o primeiro gol do moleque pela seleção... Eu ganhei, porra! Não aguenta! Não aguenta com a seleção brasileira, caralho! O Brasil vai ganhar da Inglaterra, gente! Que doideira, mano! Eles tão pedindo impedimento! Não tem nada! Tem nada! Tem nada! O jogador da Inglaterra tá dando condição! Tá dando condição! E aí também! O Brasil vai ganhar da bola! Ah, Brasil, caralho! Ele tava pedindo impedimento do N, que tá de brincadeira, né, velho? Boa! Boa, moleque! Aí, ele tocou! Foi o Vinícius Júnior e chutou! O goleiro defendeu e foi no pé do Henrique! Sem goleiro! Tá bom! Tá ótimo! Ele já não é mais jogador do Palmeiras, não, filho! Tá remocendo assim! Vamos! Tá bom, não! Vamos! 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 Vai! 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 Caralho, ele! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho! Caralho! Quando tem goleiro, ele não consegue não! Caralho! aí é o importante é a vitória importante é a vitória e acabou a invencibilidade da inglaterra o brasil se ele estiver bem treinado que ninguém segura e segura a próxima é a nossa e ó rapidinho rapaziada isso daqui é pra mostrar pra esse cidadão aqui que o brasil não seria futuro nenhum com o brasil é isso vai ver que você compartilha esse vídeo se quiser também do canal porque eu vou ter seu nome pra em baixo curte e comenta que o show Tchau, tchau.